E como se vê, como é vista a chamada nova classe média? A burguesia, as camadas médias e urbanas, nova classe média ou criação das classes trabalhadoras? E um pouco tratar da divisão, entre aspas, que diz que surgiu no Brasil, em especial refletida nas últimas eleições para a presidência da República. E para debater esse tema, que é de uma extrema atualidade, talvez seja um centro de debate teórico e político nesses últimos anos, o que aconteceu do ponto de vista das classes do Brasil, após a vitória do governo Lula em 2002, com mais de 35 milhões de cidadãos saindo da miséria extrema, com o aumento do emprego, a menor taxa de desemprego na história do Brasil, com o aumento significativo, em especial nesses últimos 30, 40 anos, do salário mínimo e do salário geral dos trabalhadores, as alterações ocorridas, inclusive nas classes dominantes. Então, em torno dessas mudanças importantes ocorridas, do ponto de vista das classes sociais no Brasil, surgiu um grande debate. E por isso, nós sugerimos que esse fosse um ponto importante no nosso seminário nacional. E para debater esses temas que foram colocados aqui, gostaria de ter uma honra de chamar o professor Valdir Quadros, professor da Economia da Unicamp, um companheiro nosso, que foi colaborado com a história nacional, já é a segunda vez que ele participa dos cursos nacionais. É o meu querimento, Valdir, é a segunda vez que você participa, porque ele tem participado em outros eventos também, do curso nacional. Eu vou vir um grande estudioso dessa, da extraditação social, das classes sociais, aqui no Brasil. Então, a gente tem muita alegria ter novamente o professor Valdir Quadros aqui conosco. Também para debater esse tema, a gente gostaria de convidar o jornalista, o camarada, Bernardo Joffle. Foi de todo o vermelho e foi mesmo estudioso da questão das classes sociais do Brasil. E quando chegar o Renato Meirelles, nós chamaríamos para compor a mesa. Então, imediatamente, a gente já passaria a palavra para o professor Valdir fazer a sua exposição. A gente está dando 25 a 30 minutos para cada membro da mesa poder expor suas ideias aqui. Muito obrigado. Eu agradeço o convite. É muito interessante, porque é uma oportunidade rara no Brasil hoje a gente fazer discussão política fundamentada. Então, aqui é interessante, porque esse é um espaço privilegiado para essa discussão. O meu trabalho, eu trabalho muito com dados, mas o objetivo do meu trabalho sempre é realmente fornecer subsíduos para a discussão política. Essa é a vocação. Então, não é um trabalho acadêmico, embora sempre realizado na academia, na minha carreira, mas tem essa vocação em função de perguntas que eu sempre me fiz. Então, esse estudo é para mim. Eu estou sempre buscando responder e está sempre mudando. E aí, no futuro compartilhar, discutir os textos que eu faço. Normalmente, eu sei que são áridos, muitas vezes, porque tem muito dado, muita tabela, mas isso tudo é ferramenta para a gente tentar responder a questões mais no campo do comportamento da sociedade, sempre com essa vocação da discussão política. Então, realmente, é uma satisfação e eu tenho certeza que a nossa discussão vai ser boa. Eu vou procurar fazer uma apresentação breve. O texto é de suporte, foi encaminhado para a escola, se já está recebido ou vão receber. Então, eu vou me deter muito. Eu vou direto em algumas tabelas aqui só para estimular a nossa discussão. E vou percorrer o tema puxando, obviamente, para o meu trabalho, que o foco dele sempre foi nas camadas médias. Obviamente, olhando para as classes trabalhadoras, para a burguesia, eu vou falar muito pouco. Burguesia, eu sei mais para ouvir do que para falar. Porque tem coisa que a gente vai aprendendo pelo tempo, porque tem coisa que a gente sabe para falar e tem coisa que a gente sabe para ouvir. Então, eu sou um bom ouvido para algumas coisas. Burguesia, estudei pouco. Pesquisa não existe. Por quê? Porque não tem nada. A primeira lição é essa. Não espere achar burguesia em senso, em pinado, que não existe. Não foi feito para isso. Lá não tem burguesia. Porque nós já sabemos muito bem que burguesia não é rico. E rico também não está na pinada, nem no censo. A representação social. Por isso, quando eu faço minha tipologia, só vai até a alta classe média. Aí os alunos perguntam, e os ricos? Estão fora. Não tem. Não tem como pegar rico na pinada. E não tem como pegar rico, pegar no sentido de construir uma imagem. Então, não tem. O melhor é assumir que não está. Então, se eu fosse discutir burguesia, eu vou até deixar isso para depois que surgirem perguntas, burguesia como classe dominante, sempre entrevendo os estágios do capitalismo, nós temos que olhar onde? O setor financeiro. Essa junção de midas, o setor financeiro. É por aí que nós vamos ter pistas para localizar a burguesia no sentido de classe dirigente, de poder econômico. É por aí que a coisa vai. Se é nova classe média ou nova classe trabalhadora, depende. Pode ser uma coisa, desde que diga direito o que está querendo dizer. Explique. O que eu acho que não é correto é atribuir essas categorias para esse período muito curto dessas transformações que estão ocorrendo. Então, é uma nova classe trabalhadora? Pode ser. Claro, há uma mudança na composição da classe trabalhadora. Isso nós estamos estudando há quanto? 30 anos, 40 anos. Um fenômeno que, claro, mudou o capitalismo. Você tem desindustrialização. Está mais no Brasil. Desindustrializa. Quer dizer, está tudo no comércio, no serviço. Está uma outra composição de classe trabalhadora. Mas isso não é o que aconteceu em 4 anos, 5 anos. Cresceu camadas que já existiam. Então, essas mudanças mais profundas, eu acho que jogar essas categorias que foram construídas, que é nova classe média, é uma categoria analítica construída para outra coisa, não é para quem consumiu mais agora, que está consumindo mais. Isso é uma nova camada de consumidores. Tudo bem. É que isso aí está hoje muito impregnado pelo marketing, tanto político como marketing comercial, essa coisa empresarial, que vê novos consumidores. Então, é melhor uma chama de classe média, o cara fica contento. É que nem chamada de madame, está certo? Oh, madame, está aqui, por favor. E, ao mesmo tempo, tem toda uma implicação de marketing, de formato de lojas, publicidade. Bom, ele não é o meu campo, mas isso, trazer essas preocupações para análise sociológica, Lidia. Agora, na sequência, a moça está lá. Não, já colou lá. É só se ligar, que até mostra. Ela pôs aí um íconezinho. Ela fugiu. Não, não tem ar, senão tem aqui no bolso. Bom, então, eu vou deixar essas questões mais qualitativas para a discussão, porque depende do interesse. Dá para falar muita coisa, eu posso entrar por um caminho, vocês estão pensando em outra. Então, no debate, a gente pode esclarecer melhor. O que eu vou fazer é apresentar aqui alguns dados, rapidamente, discutir em cima deles. de coisas que eu fiquei assustado, está certo? Eu, quando eu fiz, eu comecei a trabalhar com isso, obviamente, antes da eleição, e franquei as sete chaves, porque isso não podia aparecer, está certo? Porque é um desastre, que eu encontrei, com a PNAD de 2013. Eu tenho um artigo, eu até mandei para cá também, com a PNAD de 2012, que estava, maravilha, extensão social, governo Dilma, avançando na mobilidade social em relação ao que vinha de antes, indo até além. Então, estava um quadro social interessante, embora com pouco dinamismo econômico. Agora, chegou o dado de 2013, eu levei um susto, que é uma coisa... Diga. Então, só para te lembrar o seguinte, o primeiro, isso que se inferiu agora, foi divulgado na fundação. Isso. O segundo, não. E esse que você vai... Esse não foi ainda, mas já passaram, foi o pessoal dos cursos. Então, mas vai chegar depois para ele, Vai, claro. Não, porque aí não preciso explicar tudo. Então, olhando essa primeira tabela, vamos olhar, aqui que está a chave da coisa, está certo? Do susto que eu levei, e o foco da nossa discussão. Eu tinha uma situação em 2012, como eu falei, eu chego só até a alta classe média, para situar rapidamente. Porque a grande divergência que tem entre os dados, e as pesquisas, em termos da linha de corte, o que você chama de classe média, a partir de quanto, etc, na metodologia que a secretaria especial lá da SAI usa, é uma piada, com todo respeito, que é muito bem feita, mas é uma piada. Por quê? Porque 66% da empregada doméstica é classe média. Você nunca viu empregada doméstica? Você já viu? E sabe o que é classe média? Não é uma coisa rico, o cara, não, acima de 5 mil é rico. Já viu rico na vida? Então tem que ter um rico para saber o que é para não fazer certas afirmações. Então, chamar de classe média. Então o que é classe média? É todo mundo. É porque faz uma linha de corte lá embaixo, quem não é miserável é classe média. Bom, aí, certo? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. em função de tudo do que eu aprendi, o que eu chamo de alta classe média? Eu olho para algumas ocupações típicas. Médico, engenheiro, microempresário, diretor de empresa, professor do ensino superior, algumas categorias que eu sei, antes de saber quanto ganha, que isso aí são ocupações de classe média, de alta classe média. Aí eu vejo quanto eles declaram, que é tudo mentira o que eles declaram para as informações, mas não interessa o número, eu vejo quanto eles declaram e faço, eu trabalho com a noção de uma rede de pesca. Quando você quer pegar peixe grande, malha grande, peixe pequeno, malha pequena, certo? O buraquinho do peixe baixo. Então, qual é o tamanho da malha que pega esse pessoal? Então, em 2004, quando eu fiz isso, depois do atual, ele deu 10 salários mínimos. Com 10 salários mínimos e renda declarada, eu podia chamar de alta classe média. Um padrão de vida de alta classe média, não é classe social, não usa a palavra classe social. Classe social para estar na cabeça. Na hora de fazer dado, você não vai achar classe. Classe é uma coisa mais sutil. Então, padrões de vida de alta classe média, é o padrão de vida desse pessoal, é o tamanho da rede. Aí, claro que eu posso ter aqui um operário com padrão de vida de alta classe média. Óbvio, pega lá um cara que trabalha com robótica, ele ganha igual ou mais do que o engenheiro. Ele vai estar aqui com padrão de vida, mas ele é classe trabalhadora. Então, essa é a noção de padrão de vida que eu acho que ajuda. Média, classe média, está abaixo. Então, o que é? Aqui em cima está o médico, aqui está a enfermeira de alto padrão, ali está o dentista, aqui está o protético, ali está o engenheiro, aqui está o técnico, aqui está o pessoal, vamos dizer, de supervisores, de nível médio e tal. Baixa classe média, que seria a tal da classe C também, dependendo da linha de porte. A baixa classe média, que é o nosso foco, o que é o padrão de vida que eu faço de baixa classe média? Preciso ver o quê? Professor de ensino primário, fundamental. Tudo bem, não é pobre, espera aí. É precário. Balconista do comércio, todos os comerciários, a massa de comerciários está aqui, é precário. auxiliar de escritório, está aqui. Então, esse é o padrão de vida que, na minha metodologia, capta a baixa classe média. São pessoas que escaparam da pobreza, mas que têm uma vida difícil. É possível. Pessoas, trabalhadores, que passem de ônibus, pesa no orçamento, que vale a alimentação, pesa no orçamento, a qualidade de vida. Então, pessoas que vivem, a maioria com escola pública ou escola privada ou seus baratas, portanto, não têm acesso àquilo que nós chamamos de classe média. Então, essa que é a discussão. Classe média, se a gente for espremer, é a média alta, que está mais próximo do padrão de vida de classe média, que tem plano de saúde, que tem escola particular, certo? É mais ou menos por aí, que mora em bairros razoáveis ou melhores, no sentido de infraestrutura. Baixa classe média é sofrível. Bom, massa trabalhadora está abaixo disso, certo? É o grosso dos trabalhadores pobres. E miseráveis, miseráveis. Na minha metodologia, como eu comecei pelos ocupados, miserável é quem em 2004 ganhava até um salário mínimo. Certo? é uma definição. De lá para cá, de 2004 para cá, eu mantive essa linha fixa e só atualizei com o INPC, com a inflação. Como o salário mínimo, felizmente, subiu acima da inflação, eu captei a mobilidade provocada pelo salário mínimo. Então, na minha metodologia, Bolsa Família não tira da miséria. Salário mínimo tira. Por quê? Porque eu fiz assim. Isso aí não é teoria, não é estatística. Eu quis. Eu acho que essa imagem é mais realista da realidade. Número é para construir uma imagem da realidade que a gente permita ver alguma coisa. Para isso que serve, não é para fazer conta. Ou tratamento científico. O que é isso? O tratamento científico. O tratamento estatístico. O que é isso? Para que serve? Com qual pergunta? Eu captei a mobilidade, também a metodologia eu considero boa por isso. Ela foi boa para analisar a crise nos anos 80, 90 e foi boa para captar essa mobilidade que vem pelo emprego, como já foi dito, aumento do emprego, redução de desemprego, melhoria das rendas e o salário mínimo como um grande fator de mobilidade nas camadas populares. Tira da miséria, vai para a massa trabalhadora e uma parte vai da massa trabalhadora para a baixa classe média. Pelos efeitos que nós sabemos do salário mínimo na composição do mercado de trabalho. Sobe o número, reflete nos outros também até um certo ponto. O aumento do salário mínimo não vai refletir no engenheiro, mas vai refletir no técnico, nesse pessoal que está em torno, tem uma certa indexação ao salário mínimo. Muito bem. Depois nós podemos voltar a tudo isso. Mas então, não tem rico, porque o rico não declara, não tem muito menos burguesia, porque não tem como pegar a burguesia pelos dados disponíveis. Muito bem. E o que nós vemos aqui? Olha só. Alta classe média em 2012 para 2013. Uma pequena redução, redução, ou seja, parou de crescer, está estagnada. A média classe média cai, só que depois nós vamos ver o número que é muita gente. A baixa classe média incha, porque vem de cima para baixo. Então, não é um crescimento saudável, é gente que está caindo. E daqui, cai também, e daqui cai. E aumenta o aumento que são miserável. Pela primeira vez desde 2004 que acontece isso. Até desde 2004, o tempo todo reduzindo, bota outro. Colocando esses números, e vou passar rápido, por quê? Aqui é a população de 2012, aqui é a população de 2013. Então, tem aquelas porcentagens, vai dar isso aqui. Menos 600 mil pessoas na alta classe média no Brasil. Menos 2 milhões e 300 na média, classe média, que é número para a gente, né? Aqui cresceu 3.150, que caiu, e aqui, ó, 116 e aumenta os miseráveis. 1.500, 1.500, que é outro número. Estou olhando, esses dois números aqui são números preocupantes. Mas tem um problema aqui. Esse é o jeito que todo mundo trabalha. Tem um problema, por quê? Porque aqui aumentou a população. então eu não sei se, por exemplo, se esse aumento do miserável é porque chegou ou porque cresceu a família. Certo? Então, se a família do miserável cresceu, que é a população, então de onde veio esse aumento? Então eu faço um exercício, que é essa outra trabalha, que eu pego a população de 2013, aí pego aqueles índices de 2012 e aplico aqui. É como se eu atualizasse a população de 2012 para 2013. ou seja, em 2012, se eu não tivesse tido mobilidade social nenhuma, nem para baixo nem para cima, seriam esses números. Porque eu peguei a porcentagem de 2012 e joguei na população de 2013. Então seria a população de 2013 com a mesma composição de 2012. Por isso que eu ponho aspas aqui. É uma simulação. Muito bem. Era para ser, então se eu não tivesse tido piora nenhuma, 17 milhões e 800. Bom, mas caiu para 17, isso aqui é o real. Portanto, aí eu vejo o impacto da mobilidade social negativa, tirando o aumento da população. Então o dado fica mais realista para a gente imaginar o que aconteceu. 800 mil caiu, 2 milhões e 600 mil caiu, é muita gente. Aqui vai para 2,3 mil, aqui cai 330 e lá nos miseráveis aumentou 1,3 mil pelo rebaixamento. Isso é gente que desceu. Por que que desceu? Por quê? Um que ganhava mais ganhou menos, leva a família para baixo. Um perdeu o emprego, leva a família para baixo. Ou só arrumou ocupação lá embaixo. Então esse é o dado que eu acho que, o que me assustou, só não ocorrer isso. Vamos em frente. Isso aqui é São Paulo. Vamos fazer a mesma coisa em São Paulo. Aqui já está direto com a simulação, está com a mesma população. Aí é coisa que fica séria. Em São Paulo, 1 milhão e 400 mil na média, classe média, isso aqui é pessoa, o que que é isso é preocupante, pessoal? É pessoa que acabou de subir. Gente que subiu recentemente e já está descendo. Então você já imagina o humor, né? Então esses números para São Paulo, quando pensar isso aqui em termos relativos, o que significa isso? O impacto é grande. Eu acho, então, que isso aqui, já avançando, tem muito a ver com o humor que nós vimos nas eleições aqui em São Paulo. Uma coisa que eu nunca tinha visto, eu já tinha lido sobre o pré-golpe, sobre o pré-Getúlio, e eu nunca tinha visto isso. Eu fiquei assustado, todos nós ficamos assustados. A radicalização, despolitizada, que é a pior que tem, raiva, as pessoas não conversavam mais, se era na casa de amigos, depois de voltar, porque senão eu ia brigar. Eu me afastei de um monte de amigos para não brigar, para não perder a amizade. não se podia, então, fazer a cor, não vai se falar em política. Dois minutos, depois ele estava me provocando. Então, em certos meios, da alta classe média, falar que ia votar na Dilma, você tinha que ficar duas horas explicando, você não era bandido, era ladrão, robô, não tinha política, só raiva. Eu acho que tem muito, em São Paulo, eu acho que é um laboratório interessante para ver, claro, que aí tem toda a coisa da política, da marca, da campanha, mas por que pegou? A nossa pergunta tem que ser sempre essa, por que agora pegou e antes não pegava? Porque as intenções dele sempre foram essas. Por que essa vez teve mais ressonância social do que nas outras eleições? Porque quando a gente olha em 2002, no trabalho se vão receber, a eleição do Lula está lá, as classes sociais, também tem uma grande e baixa classe média, isso ainda surgiu agora. Certo? Está lá. Então, aquela sociedade elegeu o Lula em 2002, em 2006 elegeu, com toda aquela pancadaria, em 2010 a Dilma ganhou, agora ganhou nos 4º, nos 4º, nos 4º, nos 4º. Então, eu acho, porque isso aqui é 2013, pelo andar de Caruagem, quando sair o dado de 2014, vai repetir, provavelmente, essa baixa performance. Então, nós já temos dois anos, a eleição já pegou dois anos, andar para trás, 2013 e 2014. E qual é a preocupação nossa? Agora vem um ajuste recessivo em cima, então põe isso, do quadro que já não está bom, já piorou, e o que pode chegar? Então, vamos para a frente. Aqui, eu fiz essa simulação, e parei o estudo, falei, para, porque daqui, é melhor parar, porque a coisa vai complicar. Aqui, o que eu simulei? Se a situação de 2013, voltar para 2010, não estou falando voltar para os anos 80, voltar para ontem, ficar como era 2010, tá? Bom, olha aqui, aqui vai, a diferença, a massa trabalhadora de pobres, vai aumentar 8 milhões e 800, que vai cair para trás, de miseráveis, 2 milhões, quer dizer, tem 10 milhões aqui, além do que já aconteceu em 2013, que isso aqui, 2013 já foi, está voltando para lá. Então, isso seria, claro, esse número não quer dizer nada, é só um exercício para a gente ver, o tamanho, do que está em jogo, certo? Os números, isso aí não é, o retrato exato, da sociedade brasileira, é um exercício, uma simulação, mas que, dá elementos para a gente pensar. Então, moral da história, já houve retrocesso social, em 2013, provavelmente, a PNAD, quando sair a PNAD de 2014, que já foi feita, vai sair lá para setembro, nós provavelmente vamos constatar que 2014 também jogou para trás, e em cima disso, o quadro atual, esse que é a nossa grande preocupação. Uma grande preocupação, porque, é no mínimo falar que é um jogo arriscado, mas fazer um ajuste recessivo em cima dessa situação social, e todo mundo vai aceitar, como diz, numa borra, ah, você já subiu, já ficou um tempo em cima, agora faz favor, desce um pouco, espera para ver, depois sobe de novo, né? O mau humor, a raiva, porque isso significa o quê? piora na vida, é desemprego, é, certo? É dívida, é tirar filho da escola, é não pagar não sei quem, está certo? Nós sabemos o que é perder renda, né? Em famílias que já vivem dificuldade, porque, é outra coisa que eu sempre falo, a baixa classe média, ótimo que aconteceu isso, a evolução, essa mobilidade, diminuir miséria, diminuir pobre, aumentar a baixa classe média, isso é uma conquista, né? Que a gente sempre tem que destacar, importantíssima. Porém, chegou num ponto que não está bom, quem chegou na baixa classe média não está bom, isso que não está bom não é porque eu acho que está, não está, ele sabe que não está. Por quê? Olha, ele depende da saúde pública, o que ele encontra? Ele depende da escola pública, o que ele encontra? Onde ele mora? Qual o transporte? Bom, é uma vida sofrida, ou seja, quem chegou na baixa classe média quer continuar subindo, ou não vivem um filho dele. Então, não é que o pessoal, o pessoal fala, pô, professor, mas você adora a classe média? Não é que adora a classe média? É que o pobre subir, a classe média tem que expandir, está certo? Senão, pode levar. Então, mobilidade social ascendente, ela pode ter vários componentes, como é que você trabalha isso politicamente, copritação, papapá, bom, mas quem está na sociedade, as pessoas querem subir, querem melhorar. Então, o cara chegou na baixa classe média, fica como, só de ficar lá, depois de um tempo, ele já começa a ficar nervoso. É verdade, porque ele chegou, agora ele quer casar, o jovem, quer conseguir família, e aí, onde ele vai morar? Como é que ele vai criar um filho? Quer dizer, são condições difíceis. Então, não dá para falar, chegou aí, está bom, e soltar rojão, agora, tudo classe média, agora nós somos uma sociedade de classe média, o Brasil, reduzir desigualdade, tem grandes avanços que nós sempre temos que destacar, mas não dá para achar que está bom, para quem está nessa situação. Se, além disso, se não só ficar parado, mas começa a voltar para trás, aí é muito preocupante. A situação nossa é que tem que avançar, tem que melhorar a vida da baixa classe média, não só subindo, mas para quem permanecer, que grosso vai permanecer, tem que melhorar a escola pública, é porque nós falamos sempre, aí melhora a qualidade de vida, pela escola pública, pela saúde pública, aí o padrão de vida dele melhora, não só pelo salário, mas pelos bens, que é a forma que foi feita, também nos países, que reduziram a desigualdade social, como é o Fair State, como foi, melhorando o padrão de vida, reduzindo a desigualdade social, mas tem que acabar com o pobre e miserável. Acabar no sentido, não é correto, não é? Agora, o que significa no Brasil acabar com o pobre e miserável? Significa jogar para cima 60 milhões de pessoas, depois de tudo que aconteceu. Então, espera aí, só com desenvolvimento econômico, aí vem a nossa conversa de economista, mas sem desenvolvimento não dá. Então, e aí que é a preocupação com a justa, mais ou menos isso, depois a gente pode retomar nos debates, mas eu acho que o recado sintético, isso dá. Muito obrigado. O Valdir falou conciso, antes do tempo ainda, e gostaria de agradecer a participação do Valdir aqui, pela intervenção, que realmente ajuda muito o Valdir a instrumentalizar os partidos políticos, particularmente, para entender um pouco o que está acontecendo. seus dados, acho que ajuda a entender um pouco em julho de 2013, as eleições aqui no Brasil e também a eleição em São Paulo. Acho que isso ilustra, isso ajuda depois a pensar como nós podemos reagir a essa situação que está sendo colocada aqui no Brasil. Gostaria aqui, o Renato Meirelles, que está na mesa conosco, diretor do Data Popular, além disso, antes do Data Popular, um militante aqui, foi da JS, né? Foi da JS, não. Um grande companheiro, amigo, e vai fazer uma exposição para nós agora. Bom dia, bom dia. Desculpa o atraso de verdade, amigos, desculpa o atraso com vocês. Eu separei aqui. Primeiro, super obrigado pelo convite, é sempre um prazer voltar para casa. muito do jeito de pensar que a gente consegue ter no Data Popular tem a ver com um período da sua vida em que você, de fato, aprende a pensar, né? Então, o nosso jeito de pensar hoje, de analisar os números e de olhar para as coisas, tem a ver muito com a escola. E essa escola é aqui. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi no meu período de militância. Eu separei aqui para vocês um pouquinho sobre um diagnóstico eleitoral com um olhar maior na classe média brasileira. Aqui, vamos entrar já na polêmica da classe média, o que nós estamos chamando de classe média, mas a ideia é, de fato, dividir com vocês um pouco dos estudos que o Data Popular e alguns outros institutos de pesquisa se envolveram nesse período. Para isso, eu queria começar rapidamente falando o que todo mundo já sabe ou ao menos deveria saber sobre as mudanças econômicas que aconteceram no nosso país. Quando a gente olha nos últimos 10 anos no Brasil, a renda dos 25% mais ricos cresceu 13% acima da inflação, a renda dos 25% mais pobres cresceu 42% acima da inflação. Ou seja, a economia do Brasil cresceu muito menos nos últimos dois anos, anos, é verdade, mas a economia do Brasil cresceu basicamente através da redução da desigualdade no país. Quando você olha os 25% mais pobres, isso é a Bolsa Família. Isso é radicalmente Bolsa Família. No Nordeste, você chega a ter 43% das famílias que recebem o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família, como programa de distribuição de renda e redução da desigualdade, joga um papel importante para que as pessoas não passem fome. Acredito que a discussão política sobre o Bolsa Família tem sido mal feita. Então, só abrem no parênteses. a única coisa que se permitiu na prática falar do Bolsa Família hoje é que você pega boa parte do setor da oposição, boa parte da elite econômica do Brasil, mas mais do que isso, parte considerável da classe C, que está lá no meio, é contra o Bolsa Família. Chama de Bolsa Esmola, que isso não é política, que não tem porta de saída. Agora, quando você inverte a discussão e você pergunta qual é a ação ou o setor de políticas públicas que deve ser o grande responsável pela melhora de vida dos brasileiros a longo prazo? Que todo mundo responde educação. Se tem uma anonimidade que vai da esquerda da direita, de cima para baixo, é a prioridade que deve ser dada para a educação, não é verdade? Infelizmente, no Brasil, a única forma de milhares de crianças estarem na escola estudando e não estarem na rua pedindo esmola se chamam a Bolsa Família. Então, quando você mostra o Bolsa Família com esta ótica, você ganha as pessoas. Quando você mostra o Bolsa Família na ótica apenas na distribuição de renda, você perde o debate. Estou falando basicamente o debate da opinião pública. Aqui. O segundo quartil, o terceiro quartil, tem a ver basicamente com o emprego formal. A geração de emprego formal e a política de aumento real do salário mínimo fez com que a renda dessa parcela da população crescesse mais do que das outras parcelas. Então, o que esse gráfico mostra é que o Brasil cresceu de baixo para cima e que esse país que era uma estrutura de pirâmide social com muito mais gente na extrema pobreza virou um país com uma estrutura de losango social com mais gente pertencendo às camadas médias da sociedade. Eu não sou sociólogo, então não entro no debate de classe. Nós não estamos falando de capital cultural, nós não estamos falando de profissional, pura e exclusivamente de renda e de dinheiro posto-consumo. A gente pode dar um nome que cada um se sente mais confortável para dar esse nome. O critério da SAI que o professor levantou atualizado chama de classe média pessoas com renda de R$ 338 a R$ 1.184 por pessoa da família. Renda per capita, não é salário, é renda por pessoa da família. Então, uma família de quatro pessoas é pouco mais de R$ 1.200 a pouco menos de R$ 4.500 de renda familiar que cá entre nós é ridiculamente baixo. É ridiculamente baixo, mas por que que de fato eu mantenho o ponto de vista de classificação econômica, professor, a terminologia classe média? E eu sei que é sempre difícil falar isso na academia, mas por uma razão muito simples, é a média. não é outra, é do ponto de vista estatisticamente. Quando a gente olha a distribuição da população brasileira, das famílias brasileiras por renda per capita, hoje, metade das famílias brasileiras ganham até R$ 550 por pessoa da família. metade da população brasileira até R$ 550 por pessoa da família, ou seja, uma renda familiar de dois pau. Se alguém aqui tem uma renda familiar maior do que essa, parabéns, vocês já fazem parte da metade mais rica do Brasil. Os 5% mais ricos do Brasil começam com renda por pessoa da família de R$ 2.505 por pessoa da família, porque numa família de quatro pessoas dá R$ 10 pau. Se alguém aqui tem uma renda per capita maior do que R$ 2.500, parabéns, vocês fazem parte dos 5% mais ricos do Brasil. São ricos. ou seja, porque tem gente que aí trouxe achando que a classe média descobriu que é rico do ponto de vista econômico é impressionante. Então esse gráfico dá duas notícias para a gente, uma ruim e uma boa. A notícia ruim é que ainda falta muito para resolver a desigualdade do Brasil e esse gráfico deixa isso de forma clara. A boa notícia é que nós, o Abinho e o Dini, somos da mesma classe econômica, está todo mundo lá no topo da renda brasileira. E aí, lá no Dato Popular, a gente usou uma metodologia que chama PPP, que não é parceria público-privada, é paridade de poder de compra, que é um índice Big Mac um pouco mais sofisticado. Você vê, como você tem questões tributárias, desvalorização caminhada em vários lugares do mundo, a gente utilizando a metodologia do PPP quis comparar essa classe média econômica, não social, mas essa classe média econômica com o resto do mundo. O que a gente descobriu? Que essa classe C brasileira que vai de 338 a 1.184 reais por pessoa da família é mais rica que 52% da população mundial. Só 19% da população do mundo ganha mais do que a classe C brasileira. Mais pobre do que a classe C, do que a nova classe média brasileira, tem um bilhão de chineses, um bilhão de indianos, quase todo o continente africano. Se você vai comparar com os BRICS e não com 7 bilhões de pessoas no mundo, é a mesma coisa, porque a Índia e a China, que é onde tem um bando de pobre, estão lá nos BRICS. Então, não é que a renda do Brasil é desigual, a renda do mundo é desigual. A renda do mundo é completamente desigual. E quando a gente saca isso, a gente começa a ver que, sim, houve avanços, mas ainda existe muito mais para poder avançar. Então, eu só quis passar esses três gráficos aqui, porque o que a gente tem? E o Data Popular que atende basicamente iniciativa privada, não atende o poder público. O desafio grande aqui de conseguir falar para o restante da sociedade brasileira e mostrar para o restante da sociedade brasileira as efetivas mudanças que o país já teve. Hoje, só essa classe C, apenas a classe C brasileira, movimenta 1,21 trilhão de reais por ano. Significa que se fosse um país, seria o 12º maior país do mundo em população, o 18º maior país do mundo em consumo, estaria no G20 do consumo mundial. Apenas a faixa de brasileiros que tem renda per capita de R$ 338 a R$ 1.184 por pessoa da família. Apenas isso. A grande discussão política, eu vou entrar nela daqui a pouco, é que, na prática, esses brasileiros chamam para si a responsabilidade sobre as mudanças que aconteceram na sua vida. Sua vida mudou por quê? Porque eu trabalho. Por causa da minha família, por causa de Deus, por causa de qualquer coisa e o governo aparece lá embaixo. E o discurso que fez com que essas pessoas chegarem até aqui não é suficiente para que essas pessoas sigam adiante. pela primeira vez na história desse país a classe C se dividiu no processo eleitoral. Claramente, o presidente Dilma em um campo de pensamento teve a grande maioria dos votos dos mais pobres. A classe A e B e a candidatura do Aécio teve a grande maioria dos votos da classe A e B e você teve uma classe C radicalmente dividida. mas não era dividida à toa. Você tinha os mais velhos menos escolarizados e mais pobres defendendo o legado da presidente Dilma e do presidente Lula e os mais jovens e mais escolarizados votando no Aécio querendo uma perspectiva diferente de modéstia. Estamos falando disso. Friamente olhando para os números nós estamos falando disso. Bom, quando você olha essas classes econômicas então a gente teve no Brasil a gente saiu em 2004 com 13% de AB 40% de classe C e 47% de classe D e E a gente tem hoje 23% da população a gente começou lá atrás em 2004 23% da população de classe alta 56% de classe média ou classe C e 21% de classe A e B e a gente fez uma projeção aqui a prova de Guido Manteiga que vai a 34, 58 e 8 surgem alguns detalhes interessantes que o Brasil cresce de baixo para cima e por que que a gente faz basicamente esse recorte de renda porque renda é o que possibilita a pessoa subir ou descer de classe a escolaridade da pessoa fica a pessoa posse de bens é estoque a pessoa vende mas a pessoa não vai vender a geladeira é raro fazer isso vender a geladeira para voltar de classe então quando você olha o critério das empresas de pesquisa em geral que chama critério Brasil de classificação socioeconômica é um critério em que as classes só sobem não descem no entanto isso não muda o fato de 338 reais por pessoa da família ser ridiculamente baixo concordo 100% professor é ridiculamente baixo sobre qualquer aspecto possível o grande desafio é que a elite seja a elite econômica seja a elite política seja a elite na universidade tem uma certa dificuldade de se reconhecer como classe C se reconhecer como elite tem uma pesquisa que a gente faz há muito tempo em uma agência de notícias em que a gente pergunta para pessoas da elite quem nós estamos chamando da elite aqui pessoas esse é um recorte nosso no data popular pessoas com renda de classe A e B e que são ao menos a terceira geração de universitários da família eu fiz esse recorte lá ou seja alguém que já está já é a terceira geração de universitários 1% desses caras acham que são classe alta 13% classe média alta 47% classe média e pasmem 39% juram que são pobres jura que são pobres e isso fez essa mudança tão rápida que aconteceu na economia brasileira e no consumo das famílias faz com que a gente encontre cenas como do meu amigo MC Drama vamos ver se sai vamos ver se bora Fábio Salve aí aqui é Branco Drama valeu Branco Drama Luciano Huck Chiquinho Escarpa Amaury Junior é nóis Sabe o que é Bandeiro Itaú Personalité Pega a fila do banco dando palmo meu 3G Vida insuportável eu falo pra vocês Meu tábio se não chega tô atrasado pro francês Tenho vontade de mandar minha empregada Queimou minha camisa da mercol me importada Às vezes até penso em fugir de casa Mas tem hotel que deixa minha rinite atacada O caos aéreo me deixa infeliz Mais de uma hora de espera pra voltar de Paris Tumulto na saída bagunça no free shop Não compre esses produtos com desconto não sou pobre Não tá no shopping no meio da pobretada Um monte de diarista que faz outra parcelada E essa fila no Starbucks é foda Eu já bebi aqui antes de vir a moda Eu sou da classe que sustenta esse país Não tem bolsa família Meu pai não é juiz A minha vida é bebioca É de um pobre Classe média software Não como miojo Mas nem como caviar Se eu quero ir pra balada Eu tenho que trabalhar É caro Manter essa vidinha de um nobre Classe média software É foda Se a internet cai Eu quero explodir Essa vida não dá mais Já não aguento Tanta humilhação Minha Mercedes quebrou Tive que pegar um dozão Cheio de pobre Suado e infeliz Que mundo injusto Esse não é o fim que eu quis Eu podia estar roubando ou matando Mas só quero meu jacuzzi Teríamos em doze anos E por aí vai É óbvio que eu Bajo brincadeira Em uma população Primeiro que muita gente Pensa assim Agora isso ajuda A pensar por exemplo As passetas de junho Quando você olha Para as passetas de junho Você tem basicamente Um terço Que eram jovens Da classe A e B Incomodados com o processo De distribuição de renda Mas você tinha Dois terços Que eram jovens Das classes C e D Dois terços De jovens Da classe C e D Que Sabiam que a vida Do pai melhorou Mas que nunca Passaram fome na vida Que não sabiam Que era ter desemprego E que não tem Nem a memória afetiva Nem a gratidão Que os pais deles Têm Com o legado Que o presidente Lula Deixou Mas temos Dois terços lá Que são os filhos Desses trabalhadores Que estão se tornando A primeira geração De universitário E das famílias 71% dos jovens Da classe C Estudaram mais Do que os pais 71% dos jovens Da classe C Estudaram mais Do que os pais E que na prática Estão Tendo um desafio De perspectiva O que me trouxe até aqui Vai me levar adiante E aí cabe pensar Que tipo de política Pública 2.0 Efetivamente é pensada Para esses caras Que acenderam Para garantir Que não voltem E para continuar crescendo Porque o que que muda? Muda a régua de qualidade Esse cara não quer Mais cesta básica Ele quer plano nacional De banda larga Ele não quer ditadura Ele quer pró-Uni Muda as demandas De política pública Que efetivamente Esses brasileiros Que acenderam economicamente Nos últimos anos Passam a ter Rapidamente Qual é o perfil Do eleitor brasileiro? Eu tenho 52% De mulheres 47% De brancos Então os brancos Não são a maioria Dos eleitores Tem 54% De classe média Ou de classe C Porque Renato Por que não 56% Que é o geral? Porque aí você só vota Começa a votar A partir dos 16% E só é obrigatório A partir dos 18% Então se o Zungo Muda a distribuição De classes Você só tem 16% Dos eleitores Com nível superior E uma concentração Maciça Do eleitorado Entre 25 E 60 Anos De idade O fato é que 55% Dos brasileiros Concordam com a afirmação Que o Brasil Seria melhor Se não tivesse Nenhum partido político Por quê? Porque a simbologia Dos partidos políticos Representa Um tipo de pensamento Que é um pensamento Mais analógico Para um novo eleitor Que tem um pensamento Mais digital A verticalização Do partido político Eu adoro Falar isso De um partido político Foi quase piada Mas vamos lá Nós estamos falando Que o tipo de posicionamento A aura que se tem E que se levava As pessoas Acreditarem na militância De um partido político É Deixa de existir No partido político O protagonista É o coletivo Não é o individual Esse cara Considera Que é ele Que está mudando A própria história Nas passeatas O que se vê? É o self O que é o self? É a reafirmação De que eu estou Sendo o protagonista Eu estou vendo O melhor ângulo De aparecer Estou decidindo As coisas Que estão acontecendo E que tem Por mais que tenha Uma aura mais coletiva Tem uma necessidade Clara De se ver Como protagonista Disso Isso é tão forte Que logo depois Da morte do Eduardo Vazou O que seria O primeiro programa Eleitoral deles A gente sabe Que dificilmente seria isso Mas que dá uma dimensão Sobre qual era A real mudança Que o eleitor brasileiro Queria nessa eleição Que era uma mudança De postura Da classe política Coragem pra mudar o Brasil Eu vou com ele Coragem marina Coragem pra mudar o Brasil É hora de votar o Sardê A proposição Criou 39 ministérios Deu um ministério A uma filhada de Sardê E outra Uma filhada de Renan Calheiro Que é senador Outro pra lá Outro pra cá E ela passou um bocado de tempo Sem conseguir votar Nada que ela queria no Senado Porque eles queriam mais Queriam mais E ia pra quanto? 80 ministérios? 90? 100? Não existe isso O povo foi pra rua em junho Tá lembrado Que o povo foi pra rua E encheram aquela esplanada ali De estudante Desceu gente Desempregado Daquela periferia de Brasília Funcionário público Encheu aquela rua Em 15 dias Sem que o povo desse Nenhum ministério Nenhum carro Nada a eles Que o povo não tinha o que dar Só dando aquela pressão Aquele carro Em 15 dias Eles votaram mais Do que em um ano De ir mandando tudo O que eles queriam O que é que eu quero dizer com isso? A gente tem que botar a sociedade Pra cumprir o seu papel Eu e a Marina Somos os únicos candidatos Que estamos dizendo Da agora A gente está mandando avisar Pela imprensa Eu chego em Brasília Aquele monte de jornalistas Dizem Olha Avisa aí ao Sarney Ao Renan Ao Collor Que nós vamos chegar E que eles vão pra oposição No nosso governo Conosco Eles não vão trabalhar O Sarney já desistiu De ser candidato Já partiu De ser candidato Pra você entender ou não? Então é preciso Que tenha alguém Que faça isso Entendeu? Senão não vai Senão não tem jeito Pessoal Eu não vou entrar No mérito político Da acreditatura É óbvio que não é disso Eu estou falando Eu estou falando De comunicação E do pitaco Pro debate da tarde Aqui Mas basicamente Esse tipo de Sentimento De relação De posicionamento Chama a atenção Dos jovens Representa Uma necessidade De mudança Do jeito político De se governar 65% Dos brasileiros Acham que boa parte Da pobreza Está ligada A falta de oportunidades Iguais Para que todos Possam subir na vida Contra 32% Que acham que boa parte Da pobreza Está ligada A preguiça das pessoas Ou seja Tudo bem Podemos olhar os dois lados Mas dois terços Acreditam que Na busca da igualdade De oportunidades É a melhor relação Para isso E de novo Provoco Provoco a gente Aqui no debate E assim Como tenho provocado Em outras ocasiões A esquerda Cai na falsa polêmica Do debate Da meritocracia Versus igualdade De oportunidade Essa polêmica É falsa Essa polêmica Interessa A academia Interessa Ao pensamento De direita Mais conservador E não tem Nenhum sentido Do ponto de vista Da vida real Por que Que não tem difícil Primeiro porque O debate sobre a meritocracia É um debate ganho Na sociedade brasileira As pessoas acreditam No valor da meritocracia E ao invés De combater esse valor Deveria falar o seguinte Eu também acredito Só que só existe Meritocracia Com igualdade de oportunidades Quando você coloca A igualdade de oportunidades Como um pré-requisito Pro discurso da meritocracia Você ganha as pessoas Porque a igualdade de oportunidades Significa dizer Que um garoto A meritocracia Só seria verdade Se um garoto De periferia Que quisesse ser Um atleta olímpico Mas não tem o que comer Não tem sapato Para treinar Tem que trabalhar Para colocar os sustentos Da família Que tivesse as mesmas oportunidades Do que um garoto Que estuda no peridomos Que tem nutricionista A gente sabe Que isso não é Verdade Portanto A igualdade de oportunidades É o que garanta Que alguém não saia na frente Nos cem metros É disso que a gente Está falando Na prática Então mesmo no debate Sobre a questão Da meritocracia Ao invés de Itamurro Em ponta de faca É mostrar Eu também Só que eu sou ainda mais radical Na defesa da meritocracia Eu quero que ela aconteça de verdade Para isso eu preciso De igualdade De oportunidade 34% Eu acho que a maior causa Da criminalidade É a falta de oportunidade Igual para todos E 63% Eu acho que a maior causa Da criminalidade É a maldade das pessoas Ou seja Do ponto de vista econômico Falta oportunidade Do ponto de vista De violência De forma de dar o mundo Não existe a maldade das pessoas 72% Dos adolescentes Que cometerem crimes Devem ser punidos Como adultos Segundo a opinião pública Brasileira 87% Acho que acreditar em Deus Torna as pessoas melhores E 83% Acho que o uso de drogas Deve ser proibido Porque toda a sociedade Sofre as suas consequências Então assim Quais são as demandas E as prioridades Do eleitor Basicamente Quando você pergunta Hoje no Brasil Na sua opinião Quais os principais problemas Do Brasil Aparece Saúde Aparece Políticos Em geral E a corrupção Dos políticos Como o principal problema O segundo principal problema Do Brasil São os políticos Violência Aumento De preços De inflação Transporte E depois vem educação Quando você olha Hoje se você pudesse resolver Um problema do Brasil Qual seria E depois mais um A educação Sobe lá pra cima Mas isso é uma mudança Porque durante séculos Os analistas políticos Falavam o seguinte Olha Os principais problemas São os que estão Que ser resolvidos Pelos políticos E o que a gente Tá vendo aqui Não Os políticos Têm que resolver Aquilo que vai dar Uma perspectiva melhor De futuro Que é a educação Na visão dos brasileiros De novo Isso não é certo ou errado É só a opinião dos brasileiros Só uma pesquisa de opinião Tá Então a educação Ganha relevância Depois aumento De renda, salário e emprego Depois violência Depois o aumento Segurar o preço Da inflação Então saúde Que é visto Como o principal problema Não aparece na lista De prioridades Desses brasileiros Eu queria terminar Dizendo Com uma sequência Aqui de números Que acho que merecem A nossa atenção Pra 7 em cada 10 brasileiros A vida melhorou Melhorou no último ano Isso é o dado Antes da eleição Melhorou no último ano Melhorou graças a quem? Eu e meu próprio esforço 87% Deus e minha fé 61% Minha família 54% A sorte O governo aparecia Com 9% Ou seja Você está indo Você está indo para trabalhar Porque nós geramos emprego Você está indo estudar Porque teve Para a Uni Mas assim Valoriza Essas pessoas Não fica Negando O esforço Dessas pessoas E aí a gente Perguntava 68% Achavam que a vida Tinha melhorado Mas 32% Apenas achavam Que o Brasil Tinha melhorado Ou seja Como se a vida Privada Melhorasse Mas a vida externa Dessas pessoas Não melhoravam Então existia um conflito Entre uma perspectiva De vida privada Que é otimista E de vida pública Que é pessimista Nesse debate Então para ir concluindo É como se as pessoas Viessem do governo Fernando Henrique Aqui Com a vida melhorando Um pouquinho O Lula disparou 2010 Com o PIB crescendo Aí 7,5% Consumo das famílias Berrando nos 10% Teve um over promise Foi exatamente isso Que aconteceu A bateria começou A acabar Só que as pessoas Achavam que a vida Continua melhorando Que a carga de bateria Estava cheia E no governo De uma economia Parou Como se você Tivesse numa estrada 120 por hora Você freasse E ficasse a 60 Você não está parado Você está a 60 Mas qual é a sensação Pérmica que você tem Estou parado Quem dirige Sabe claramente Que não estou Falando E eu queria acabar Com essa Com esse gráfico Que essa era Efetivamente Eleição da mudança As pessoas falam Nossa O Aécio quase Ganhou a eleição Falam Não O Aécio perdeu Uma eleição Que quase Dois terços Dos brasileiros Queriam mudança Tem muito mais A ver com isso Ele perdeu Uma eleição Que dois terços Dos brasileiros Criam mudança Isso era tão sério Que as três chapas Tinham mudança No ar Coragem para mudar O Brasil Mais mudança E muda Brasil Nunca antes Na história Desse país A chapa de situação Tinha mudança No nome É disso Efetivamente Que a gente Está falando Nessa discussão Espero que tenha ajudado Todo o debate Vai ser super bacana Conversar com vocês Obrigado Bernardo Joafim A questão do João Amazonas Quantidade para lembrar Para os estados Companheiros Companheiros aqui da mesa O Renato, o Valdir, o Augusto E essa plateia Que é uma plateia De alto coturno Uma turma da pesada Que agradeço a oportunidade De falar para vocês E queria começar Com uma má notícia Companheiros Que é a seguinte É Eu não vou dar conta De entregar para vocês O verdadeiro mapa Das eleições de 2014 Eu acho que isso está É pedir demais Para um Um pobre Coitado Que vai falar aqui Durante 30 minutos Para vocês No verdadeiro mapa Das eleições Eu até tenho Mexido muito Com mapas eleitorais Nos últimos anos Desde A constituinte De 1824 Passando por essas todas E tal Mexi muito Com mapa de eleição Agora Eu Quero dizer para vocês Que vou Aqui Humildemente Tentar Tentar Fazer um Vamos dizer assim Um degrau Abaixo Do que foi Solicitado Algumas Considerações Algumas reflexões Algumas ideias Para debate Em torno Em torno Dessas eleições Quero dizer também Que Dessas ideias Eu reputo Como muito Importantes Mas considero Que já estão Assimiladas Até uma certa Saturação Para essa Essa plateia Que Está aqui Só lembrar A definição Do Altamiro Borges Que eu acho Uma definição Muito sintética E brilhante Uma vitória Épica Da Dilma Gosset A eleição Que ainda não Acabou Até agora O terceiro Turno Que vai acontecer Amanhã Na Câmara Dos Deputados E depois Vai ter o quarto Vai ter o quinto Vai ter o sexto Esse acirramento Esse encrispamento Da luta política No nosso país Eu acho Que tudo isso São noções Importantes Mas que O que eu teria A dizer Seria chover No molhado Quero então Contribuir Com algumas Não sei se seria Não seria Modéstia De mais Dizendo Algumas notas De rodapé Alguns Pós-fáceos Da obra E tudo Procurando Esclarecer Algumas questões Que me parecem Importantes Para ajudar A contar A história De 2014 E de 2015 16 17 É Sim Nessas noções Uma que eu não citei Também Que eu acho Que estão Saturadas Mas que vale a pena Frisar Que o professor Valdir Eu acho que Exibiu a cobra E o pau Do motivo Da coisa O que explica O resultado Mais tensionado O que explica A Diferença De votos Mais reduzida Nas eleições De 2014 Em relação Anteriores É A economia Estúpido Como diria O Bill Clinton É que nós estamos Vivendo Um Um Período De Estagnação Da economia É E as pessoas Votam Ou Vão pra rua Nas manifestações De julho Ou Fazem A revolução Brasileira Pra viver Melhor Não Não fazem Nada disso Pra viver Pior Pra viver Do jeito Que viviam É A chave Dessa explicação É essa Mas não é Se tudo Aqui Acaba Minha introdução Meu prefácio E entre as coisas Que eu queria Chamar a atenção Pra vocês Primeiro Eu acho Que A eleição De 2014 Como todas As últimas Eleições Do Brasil Nesse século Devem ser Vistas Como um olhar Latino-americano Devem Quer dizer É Eu fui Ganho Companheiros Por uma Palestra Do Então Ministro Gilberto Gil Dez anos Atrás Num Fórum Daqueles Fóruns Sociais Lá de Porto Alegre É Não sei Se o Carrião Assistiu Em que ele levantar E sentir Olha Daqui a 500 Anos Nós vamos ser Uma nação Falando Portunhol E é pra Esse É Pra esse Romo Que nós Caminhamos E devemos Caminhar Fez uma Apologia Do Portunhol Do latino-americanismo É Eu acho Que o Gilberto Gil Está coberto De razão Nesse particular Que nós Somos Uma população Que viveu Muito tempo De costas Uns Países Para os Outros Portanto Nós Poucas vezes Nos damos conta De o quanto Nós somos Parecidos O quanto Nós falamos Pensamos E lutamos Parecidos Quantos ciclos Desde a escravidão Os quilombos Os jesuítas A independência Etc Etc Até as ditaduras O neoliberalismo A onda vermelha Agora desse época Quantas aventuras Nós vivemos Lado a lado Embora nos ignorando Uns aos outros Então Situemos A nossa Contenda Brasileira Como uma parte De uma contenda Latino-americana E aqui Correndo risco De chover No molhado Para alguns companheiros Que já ouviram Falar sobre isso Mas Eu acredito Que Descobri o ovo De Colombo Por que Que De 1998 Para cá É A A A fase Latino-americana Que nós vivemos É essa fase Vermelha Ou pelo menos Avermelhada Desde o México Até A Terra do Fogo Eu acho Companheiros Que o ovo Do Colombo Eu apelidei Um pouco Arbitrariamente Como A brecha Presidencialista Nós Nós A esquerda Latino-americana Começamos Começamos A ganhar Começamos A vencer Contenda Com Os nossos Adversários Quando nós Descobrimos E exploramos A brecha Presidencialista E o que Eu quero Eu quero dizer Com isso Companheiros É É que No No Arcabouço Do Da estrutura Estatal Dos nossos Adversários Das classes Exploradoras Dominantes E governantes Desde que A América Latina É América Latina Em particular Depois Do fim Da Guerra Fria Depois Do fim Das ditaduras Depois Das democratizações E tudo Surgiu Num cenário Geral Que evidentemente É um cenário Desfavorável Para As classes Trabalhadoras E as forças De esquerda E avançadas Etc Mas surgiu Uma brecha Surgiu Uma eleição Um tipo De eleição Que é A eleição Presidencial Que é Uma eleição Nacional Que é Uma eleição Altamente Politizada Que elege Um sujeito Que é Chefe De governo E de estado Num sistema Presidencialista Latino-americano Que é Bem mais Presidencialista Do que Por exemplo O sistema Norte-americano É O presidente Dos Estados Unidos Por exemplo Não tem Iniciativa Legislativa O presidente Do Brasil Tem O presidente Da Argentina Tem Os outros Não fiz Um levantamento Exato Conheci Que a maioria Dos latino-americanos Tem Então Essa eleição Se mostrou Como O nosso Pulo do gato Aquilo que faz O gato Ganhar da onça Na briga Nós A partir Do Hugo Chaves Começamos A explorar Com enorme Êxito Vocês conhecem As eleições Todas Aí Essa brecha Que surgiu O que Explica um pouco A situação Às vezes Um pouco Paradoxal Que nós Vivemos Em países Como o Brasil Argentina E tantos outros Que é o seguinte Você sente O cheirinho Do capeta No aparato Estatal Não é verdade? Você sente Que é um aparato Conservador Reacionário Direitista Hostil Você Vê isso No judiciário No Supremo Tribunal No juizinho Lá do Paraná Na polícia Federal No ministério Público Na procuradoria Geral da república No legislativo Você sente O cheiro Do capeta E Na presidência Da república Portanto No governo Do país Na chefia Do estado Na chefia Das forças Armadas Que eu esqueci De citar Também Como o lugar Onde se sente O cheirinho Do capeta Você tem Forças novas Tem forças novas Então Eu reputo Que Nós Deveríamos Estudar melhor Essa brecha Que nós Exploramos Na prática Durante Durante todo Esse século Deveremos Porque Vejam bem Eu sou do tempo Em que a esquerda Latino-americana Apostou na luta Armada E acho E acho que fizemos Muito bem Fizemos o que Podemos Fizemos o que Podemos Longe de mim Pelo contrário Com muito orgulho Sou daquele tempo E daquela opção E que eu acho Que foi a opção Acertada Naquelas circunstâncias Agora A brecha Presidencialista Turma É A luta armada Do século XXI Até prova Em contrário É a luta armada Do século XXI Tem sido A luta armada Desde o início Do século XXI Seria mais preciso dizer O que vai acontecer Amanhã Ou depois de amanhã Eu não vou Não trouxe A bola de cristal Assim como Não trouxe Data Show Estou aqui Tentando Obter a atenção De vocês Aqui na saliva É Mas Mas o fato É que hoje Então Muitos companheiros Se angustiam E às vezes Se degladiam Em torno da questão Ah, mas tem a luta institucional Mas tem a luta social Mas o movimento social Está sendo sub É Subvalorizado Precisa tentar mais E tudo Olha, eu sou filho Do movimento social E amo movimento social Agora É São Vamos dizer assim A história Nos colocou Essa brecha Turma É É O último Baixão Da Da luta guerreira Que são os heróicos Companheiros Do exército revolucionário Popular da Colômbia Estão A mais de ano Negociando a paz Com o presidente Ali também Ali faz parte Da onda vermelha Faz parte Da onda vermelha É Porque caiu a ficha De que aquela Situação colombiana Não é uma situação É Sadia Do ponto de vista Do progresso político Social Era um Um Beco sem saída Não é Um círculo vicioso Em que o país Se Paralisava Numa luta Que não tinha Um vencedor Nem um vencido E que Ia por aí Adiante Então essa Queria Chamar a atenção De vocês Para esse Essa coisa Que eu Apelidei Um pouco Arbitrariamente De brecha Presidencialista Mas que é Um elemento Importante Vamos dizer assim Numa visão Mais macro Mais telescópica As eleições Que nós vivemos Em outubro Fazem parte Desse Desse filão Segundo lugar Segunda questão Que eu queria Chamar a atenção Para vocês É a seguinte É Foi realmente Uma eleição Especialmente Especialmente Acirrada Especialmente Crispada Não é fácil Numa eleição Um candidato Presidencial Homem Chegar para as duas Candidatas Presidenciais Para duas das três Candidatas Presidenciais Mulheres Ele não falou Isso da Marina E chamá-las De Levianas Mais uma vez Qualquer brasileiro Se algum brasileiro Não souber Que Leviana É uma palavra Pesada Para se usar Em relação A uma mulher Brasileira Vai Em qualquer Dicionário Escolhe O Aurélio Ruaz O Caldas Alete Ou outro E vai ver O que tem ali Então Foi uma eleição É Contra os óbios De baixaria E eu acho Que a cena Pós-eleitoral Permanece Uma cena Muito crispada Permanece Uma cena Muito crispada Isso tem a ver Companheiros Com E aqui Eu quero Revisitar Uma Uma categoria Que Já foi muito usada Pela esquerda Já foi muito usada Pelo PCdoB Tem sido um pouco Menos usada Atualmente Eu diria até Que sumiu do Senado Mas que essa noção De Conciliação Conciliação Na política A conciliação Na história Política Do Brasil Eu estou vendo Aqui Alguns Alguns Contemporâneos Meus Daqueles tempos De antigamente Da ditadura Vocês vão lembrar Que uma grande parte Principalmente Depois da Anistia Uma grande parte Do esforço Do PCdoB E das forças De esquerda Mais aguerridas Combativas Estavam no combate A conciliação Com a ditadura E revisitando E revisitando Aquilo Com Olho crítico Eu devo dizer Que Havia Bons motivos Para nós Combatermos A conciliação Com a ditadura Militar E que nós fomos Na medida Na medida Do possível Em parte Bem sucedidos Em parte Mal sucedidos A história É sempre Uma conta De chegar Mas que o nosso Combate Valeu a pena Ao mesmo tempo Companheiros Eu acho Quer dizer Eu quero Dizer Para vocês Eu quero Confessar Para vocês Que eu Revisito Essa questão Da Da conciliação Em Vamos dizer assim Em oposição Ao Confrontamento A luta De vida A morte Com um olhar Distinto Do que eu Tinha Nos anos 1980 Quando travamos O bom combate Contra a conciliação A ditadura Militar Eu vi O seguinte Eis aí Um traço Brasileiro Que em grande Parte Nos distingue Dos nossos Vizinhos Latinoericanos Eu já falei Aqui Que nós temos Muita coisa Em comum Agora A tentativa A tendência Conciliatória Talvez Como a jabuticaba Seja uma Uma fruta Legitimamente Genuinamente Brasileira É fato Que na história Do nosso país A A conciliação Tem um papel Grande E é fato Também Companheiros Aqui eu já Me aventuro Em mares Nunca Estadantes Navegados Ouçam E digam Se eu tenho razão Ou se não tenho Posso não ter Quem se aventura Nesses mares Corre esse risco De falar besteira Mas eu tenho Opinião De que A conciliação A conciliação A conciliação Tem sido usada Cabe a nós Vamos dizer assim Escolher Qual é a jogada Qual é o gambito Qual é o movimento Que a gente faz No tabuleiro de xadrez A cada momento Sem medo De ser feliz É um pouco É um pouco como A reforma E a revolução Que o A velha Rosa Lushikub E o velho Stalin Visitaram E examinaram Esse Ó Não existe Mal nenhum Em lutar Pelas reformas O erro Está em você Abandonar A ideia Da revolução Para fazer Só reforma Aí você termina Não fazendo Nem mesmo A luta Por reforma Direito Porque ela fica Tolida E limitada Eu acho Companheiros Para dar um Exemplo Mais concreto Que Luiz Inácio Lula da Silva É um mestre Do uso Do modo De luta Da conciliação Sempre foi Sempre foi Faz parte Da Faz parte Do Terço Sindicalista De Luiz Inácio Lula da Silva Porque o sindicalista Também é um conciliador Tem muitos sindicalistas Aqui nessa Nessa sala Eu estou chovendo No molhado A luta sindical Justamente Os méritos E os limites Da luta sindical Estão no fato Dela ser Uma luta Que tende A conciliação Cujo resultado Final Termina sendo Um acordo Por bem Ou por mal E o Lula Mostrou Por vários episódios Mostrou Que pode-se Usar A conciliação A favor Do avanço E do progresso Do povo brasileiro Uma grande parte Do que nós É Festejamos Hoje Nas mudanças Desses séculos Se obteve Através Da conciliação Do Lula A Dilma Me parece Que já tem Uma outra Uma outra Matriz Não é sindicalista E eu até Quero dizer Para vocês Que Pessoalmente Me identifico Mais com a Dilma Do que com a Lula Nesse particular Ela tem Ela tem Ela tem Não Mas ela tem Vamos dizer assim Uma Uma ossatura Mais Encorpada Ela é menos Maleável Ela concilia Até certo ponto Mas ela também Dá o rumo Na mesa Quando acha Que deve Pois é Com todos Os colaboradores Mais próximos Dizem isso Toda hora Mas é uma pessoa Que tem Convicções Ela mais trabalha Também sem dúvida Com a conciliação Eu acho Que isso é Uma Se essa Minha descoberta É verdadeira Se a A conciliação Não deve ser Demonizada Mas deve ser Compreendida E eventualmente É Utilizada Ou não Esse aí É um É um Uma construção Que eu acho Que mereceria As esquerdas Em geral O PC do bem Particular Se deterem Sobre ela Para ajudar A se comportar Em cada Momento É E eu digo Isso Companheiros Não só Para fazer Uma certa É Vamos dizer Como é que se chama Reabilitação Da conciliação Mas para Também para fazer Uma certa Crítica Da conciliação Que é O seguinte Companheiros É Os mais jovens Aqui Só conheceram Essa época Da Essa época Do aproveitamento Da brecha Presidencialista Não é isso? Não são do tempo Lá da Da luta armada Do Araguaia Não sei o que Que são Dos avós Deles Mas eu quero Dizer para vocês E esse é o terceiro Último ponto Que eu queria A reflexão De vocês Já lá vão Quatro Quatro eleições Que a esquerda Ganha A eleição Presidencial No Brasil Agora Camaradas Mesmo com a maior Boa vontade Mesmo sem ter Bola de cristal Eu acho Muito difícil Que o caminho Brasileiro Para o socialismo Para A libertação social O progresso O O reino dos céus Na terra Etc Etc Eu acho Muito difícil Que esse Que esse caminho Venha ser contado Da seguinte forma Ó Em 2002 Nós elegemos O Lula Depois Em 2006 Nós reelegemos O Lula Em 2010 Nós elegemos A Dilma Em 2014 Nós reelegemos A Dilma Em 2018 Nós reelegemos O Lula Em 2022 Nós reelegemos E assim por diante Até chegarmos No paraíso terrestre É difícil É difícil Acreditar nisso Esse Encrispamento É Mostra que não vai ser assim O Brasil vive Há três décadas Numa situação De Democracia Deformada Limitada Corrompida Cheia de defeitos Mas É a maior É o maior Período De democracia E é a democracia Mais elevada Avançada E progressista Que nós já tivemos Em 500 anos De história Nós conseguimos Derrubar o presidente Collor Sem Um arranhão Na letra Constitucional Pelo contrário Aplicando a Constituição Olha só Não é pouca coisa Na América Latina Não é pouca coisa Agora Todos Vida aí Que nós vamos Continuar Elegendo E reelegendo Presidentes da República Até Chegar ao paraíso Eu acho que Não vai ser assim O Brasil Não é assim É A América Latina Não é assim Apesar de estar Acontecendo Né Em Vários países Hermanos Aqui Essas Vitórias Esse aproveitamento Exitoso Da brecha Presidencial É Eu acho Companheiros Que É O lado de lá Também aprende O lado de lá Também Tem estudos Avançados Também reúne gente No fim de semana Também quebra a cabeça Também tem muita gente Capaz E interessada E trabalhadora E procura Fazer o dever de casa É Eles estão tentando Não conseguiram até agora Na América O que me Me causa assombro É que até agora Eles conseguiram o que? Derrubar o presidente De Honduras Num golpe militar Derrubar O presidente Do Paraguai Num golpe Constitucional Entre aspas É E tirar Colocar um direitista No Pinheira Lá no No Chile Durante quatro anos Antecedido E precedido Por uma pessoa Que é uma pessoa De centro-esquerda Agora com a Michelle Bachelet Agora com mais nitidez Com aliança Com o Partido Comunista Nas eleições No mesmo ano Da Dilma O que me espanta É que eles até agora Com todos os seminários Que fazem Com toda a capacidade Que tem Com todo o trabalho Que trabalham Terem conseguido Um resultado Tão É Tão Não aguardo Eu vou chegar lá Eu quero chegar lá Eu acho que É No que eu acredito Que seja O Vamos dizer assim A brainstorm Que eles estão fazendo Nesse fim de semana Na América Latina Para como nos derrotar Na próxima eleição Na Argentina No Brasil No Na América Latina Inteira Eu diria Que tem três elementos Primeiro A Nereide Lembrou com razão O PIG O PIG Essa empresa Afinada Com uma alcatéia De lobos Que nós temos No Brasil Mas temos também Todos os nossos Vizinhos Às vezes Com alguma Voz Dissonante Às vezes Até forte Mas Aqui no Brasil Lamentavelmente Ainda não conseguimos Um 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 cachorro Para latir Contra essa alcatéia De lobos Nós ainda não conseguimos Na verdade Um cachorro Com o mínimo De porte Que não seja Um pequinês Um chihuahua Que seja capaz De latir Contra a alcatéia Não conseguimos Mas então A imprensa Companheiros Esses meios De comunicação Eles foram Se constituindo Nos outros países No Brasil Nitidamente Como o partido Da oposição O organizador O propositor De plataforma Da oposição Conservadora Aos governos Do Lula E da Dilma E a nós Eu acho que Esse é um elemento Que eles colocam Como alta prioridade Segundo Em numerosos Desses países Em outros não Mas em numerosos Desses países Houve Profundas recomposições Partidárias Profundas recomposições Partidárias No âmbito Conservador Se você vai ver A Venezuela Por exemplo Não sobrou Nenhum dos partidos Que era O COPEI E o outro Como é que era A D Que tinha A D Sumiram todos Em outros países Menos Mas Eu acredito Que aqui no Brasil É possível Que a gente Assista A modificações Importantes Nesse cenário Partidário Conservador Já está se falando Por exemplo Já está se falando Por exemplo Na É Na extinção Do DEM Não é Através de fusão Através de incorporação PSDB Não sei o que De certo O próprio PSDB Pensa em se reconstruir Em suma Eles tem também Lá as suas Crises de identidade Agora Mesmo que a gente Deva Lutar Para Consolidar Essa democracia Que temos Mesmo que nós Tenhamos Necessidade De Apostar Pesado Nas Reformas Estruturais Em geral Mas Nas duas Reformas Estruturais Que são Capazes De Dar um Upgrade Na nossa Democracia Que são A reforma Político-eleitoral E a reforma A Democratização Dos meios de comunicação Mesmo que a gente Consiga isso Eu acho Companheiros Que vai ser Um pouco Simplório Nós apostarmos Nas nossas Fichas Nessa História De elege Reelege Depois outro Reelege Reelege Não sei o que E tudo E daí Por aí A gente Avança Nós já Temos 12 Anos Dessa Experiência Que Todos nós Aqui Ajudamos A construir E que nós Temos Por um motivo Para nos Orgulhar Disso Ao mesmo Tempo Nós não Devemos Por causa Desse nosso Justo Orgulho Colocar os Óculos Cor-de-rosa Que são Fazem parte Do uniforme Dos Dirigentes Políticos Em cargo Executivo É natural Que o prefeito Governador E a presidenta Usem óculos Cor-de-rosa Faz parte Do uniforme Deles Mas nós Aqui Nós O Partido Comunista Do Brasil Nós Cada um Dos cidadãos Dos cidadãos Que estão Sentados Aqui Nessa mesa Nós Não Temos Nenhuma Obrigação De usar Óculos Cor-de-rosa Nós Temos Pelo Contrário A Obrigação De olhar De maneira Inteligente De maneira Instigada Instigante Para descobrir Quais são Os pontos Débeis Do nosso Projeto E Olhando Assim Eu Já falei Falta Reforma Política Falta Regulamentação Da Mir Falta Desenvolvimento Econômico Eu Queria Concluir Dizendo Citando Um companheiro Lá Santa Catarina Um argentino O cara Falou Uma coisa Que eu Acho Que eu Concordei Com ele Disse Assim Olha Eu Não me Impressiono Tanto Com esse Negócio De Joaquim Levi E tal Eu Quero Ver O Conjunto Da Obra Se A Indicação Do Joaquim Levi Foi O Preço Para Nós Termos Avanços Efetivos Na Reforma Política E Na Regulamentação Da Mil Eu Estou Com a Dilma E Não Abre Isso Não Quer dizer Aplaudir A Indicação Do Joaquim Levi Mas Eventualmente Dependendo De qual Seja O Conjunto Da Obra Admitir A Indicação Do Joaquim Levi Como Um Preço A Pagar Para Que Se Realize Essas Duas Reformas Na Medida Do Possível Essas Duas Reformas Que São Reformas Que Ao Meu Ver Definem O Futuro Dessa Contenda Increspada Que É O Cenário Pós Eleitoral No Brasil É Isso Obrigado Foi Fui 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 Qual A Posição Das Classes Sociais Face Ao Novo Ciclo De Desenvolvimento Que Se Desencadeou Desde A Viragem Política Divinda Da Vitória De Lula Em 2002 Vitória Essa Como Sabemos Sustentada Por Uma Frente Política E Social Hegemonizada Pelo PT Como Essas Classes Sociais Se Comportaram E Atuaram Na Sucessão De 2014 Esse É O Nosso Tempo Eu Vou Procurar Dialogar Aqui Com As Ideias Dos Nossos Companheiros Primeiro Alguns Autores Caracterizam O ciclo De 2003 2014 Ao Caracterizá-lo Usam O conceito De Neodesenvolvimentismo Para Diferenciar Do Velho Desenvolvimentismo Que Vigorou De 30 Ao Final Dos Anos 1970 O PC O PCdoB Na Sua Elaboração Programática Aponta Que Na Sua Etapa Histórica O País Precisa Adentrar Se É Um Novo Projeto Nacional De Desenvolvimento Que Na Visão Estratégica Dos Comunistas Não É Um Fim Em si Mesmo Mas Dialeticamente O Caminho Brasileiro Para O Socialismo Aqui Eu Já Dialogo Com Bernardo Quando Ele Fala Do Encrispamento Antes E Pós Eleições Quer dizer A radicalização Da luta De classe Eu Dialogava Com o Professor Valdir Prados Antes De Começar No Entender E Também Dialogo Com aquela Visão Dele Das Eleições Etc E As Rupturas No Entender Isso Deriva Além De Outros Fatores Que A gente Viu Ontem De Um Ciclo Longo Do O 5 De 12 Que Vai Para 16 Anos Onde O Polo Do Governo Precisa Aprofundar E Radicalizar As Mudanças E Realizar As Reformas Senão Ele Não Sobrevive Senão Ele Perde Base Social E Ao Aprofundar E Radicalizar Ele 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 Aumenta O Conflito Da Luta De Classe E Outro Polo Que É Da Oposição Do setor Poderoso Das Classes Dominantes Redquire Força E Tem Que Se Movimentar Para Ceifar E Liquidar Esse Ciclo Então Bernardo Não Há Caloria À Vista Há Violência Política Por Outros Meios Daqui Por Diante Que Já Está Impulso Operação Lava Jato É Parte Dessa Violência Política Etc Etc Historicamente No Velho Desenvolvimentismo As Massas Populares As Classes Trabalhadoras Foram Impulsionadoras Forças Motrizes Mas Não Dirigentes Do Processo De Industrialização E Desenvolvimento Do País A Força Dirigente Com Toda Sua Complexidade Vacilações Visões Foi a Classe Dominante A Burguesia Nacional Industrial Mas Desde Já O Desenvolvimento Sempre Foi Impulsionado Por Uma Frente Social E Política Policlassista E Este Desenvolvimento Sempre Mitigado Bloqueado Impactado Com a Pressão Contrária Do Imperialismo O Programa Do PCdoB Diz Que Para Realizar Esse Novo Projeto Nacional Desenvolvimento É Necessário Uma Aliança Política Que Tenha Como Alvo Atingir E Derrotar Os Setores Políticos E Sociais Pro Imperial E Os Grandes Beneficiários De Sua Rede Rentista Especulativa Ou Aos Espeleadores Estrangeiros No Outro Plano Se Buscará Neutralizar Outros Setores Capitalistas Esta Nitidez Quanto A Usar Nos Permite Configurar Uma Larga Frente Política Social Que Tem Como Centros Trabalhadores E Engloba Amplos Setores Da Nação O Que A Vida O Que A Luta Política Concreta Tem Nos Dito A Respeito Dessa Ideia Proposta Do PCdoB Primeiramente A A GENTE TEM Considerar Que O Fracasso Do Neoliberalismo Nos Anos 1990 E As Realizações E As Conquistas Advidas Da Transição E Incurso Para Superar O Neoliberalismo Desde 2003 Provocaram Realiamento De Classes Sociais Tomada De Posição Portanto Mudança Na Esfera Das Consciências Das Convicções Das Escolhas Políticas Tanto Entre As Fações Das Classes Dominantes Quanto Das Classes Exploradas O Fracasso Do Neoliberalismo Empurrou No Setor Do Empresariado E Fez Migrá-lo Para O Campo Que Ofereceu Brava E Difícil Resistência Ao Neoliberalismo Isto É Para O Campo Democrático Popular A Chapa Lula Alencar Operário E Um Operário E O Outro Grande Empresário Da Indústria Têxtil Simboliza Isso Todavia Vou Dialogar Aqui Com Outro Autor Todavia Como Aponta O Estudo De André Singer As Camadas Mais Pobres Das Massas Trabalhadoras Até Dois Mínimos Na Eleição De 2002 Seguiram Polarizadas Pelo PSDB PFL Na Eleição De 2002 Amplos Setores Das Camadas Médias Votaram Em Lula O Binômio Crescimento Econômico Distribuição De Renda Isso Renato Meirelles Disse A Distribuição De Renda Como Motor Do Crescimento Econômico Promovem Velocidade Razoável A Retirada De Milhões De Brasileiros Da Miséria E Da Início A A Apliação Do Que Se Convencionou Chamar De Classe Diagnosticar Esse Realeamento Eleitoral Dos Mais Pobres Ele Entretanto Usa o Conceito De Subproletariado Para Denominar Esse Contingente De Milhões E No Meu Entender Erra Ao Sublinhar Que Esse Dito Subproletariado Com a Consciência Da Velha Ordem Seria Conservador E Pressionaria O Governo A Moderação A Ordem E Frearia As Mudanças Daí Esse Período Poderia Ser Segundo Ele Denominado De Reformismo Fraco Procura Demonstrar Por Cruzamento De Pesquisas De Que Parcelas Majoritárias Daquela Classe Média Que Votaram Em Lula Em 2002 Em 2006 Migrou Para A Oposição Uma Das Causas Disso Teria Sido Escândalo Do Mensalão Aqui Então Eu Vou Problematizar Essa Massa De Milhões Que Ampliaram O Exército Dos Assalariados Das Massas Trabalhadoras Num Conceito Mais Largo De Classe Se Movimenta Politicamente Pensa Vota Pelo Entrefeixe De Variáveis Variáveis Que Abarcam Economia A Luta Política Luta De Ideias E Luta Social Há Ou Não Há Aprendizado Político Dessas Massas Em Dez Anos De Luta Contra O Neoliberalismo Nos Anos 1990 E Em 13 Anos De Luta Pela Superação Desse Mesmo Neoliberalismo Nos Governos Lula e Dilma Minha Opinião Sim Houve o avanço De consciência De milhões O O povo Vota Parte Dele Com a Barriga Sim Para ser Grotesco E com a Consciência Embora Uma Consciência Tênue Uma Consciência Informação E Desde já Sublinhar Que Não Há Um Elo Organizativo E Nem Um Elo Político Maior Entre Essa Massa E Esse Projeto Político Impulso A Redução Do Crescimento Econômico Com O Consequente Declino Da Mobilidade Social Como Bem Apresentou O Professor Valdir Quadros A Queda Do Poder De Consumo Da Conquista De Direitos Aquela Imagem Que o Renato Também Apresentou Aqui Da Redução Da Velocidade Do Carro Provoca Alterações De Percepção De Juízo De Valor E Milhões De Votos Dessa Massa Podem Migrar Para o Campo Liderado Pelo Capital Financeiro Como Ficou Patente Na Grande Votação Obetida Por Aécio Mas A Recíproca Também É Verdadeira Dilma Só Venceu Porque Milhões Votar Milhões Desses Trabalhadores Votaram Na Sua Candidatura Em Que Pese O Bombardeio Midiático E Os Efeitos Da Redução Do Crescimento Econômico E Do Ritmo Da Inclusão Social Porque Parcelas Majoritárias Das Massas De Trabalhadores E Dos Pobres Se Rebelaram Do Cabreço Da Mídia Esse Coronel Dos Nossos Dias Minha Opinião Mesmo Com Essa Redução Dessa Velocidade Menor Taxa De Crescimento Mas Agora Mesmo O IBGE Noticia A Menor Taxa De Desemprego Desde 2003 Aqui Entra A Questão Da Consciência E O Aprendizado Político Pela Prática Da Luta Política A Visão De Lênin Que O Povo Aprende Percorrendo Sua Própria Experiência Então Eu acho Que Essa É A Parte Boa Quer dizer O Aparato Mediático Principal Agora A Gente Tem Que Ver Então O Por Que Nós Perdemos Milhões De Votos Um O Professor Já Discorreu Bem O Renato Também Aí Entra Primeiro O Aparato Mediático Nesse Tempo Todo Dia Noite Noite Dia Demonizando Satanizando As Lideranças E As Realizações Desses Governos E Seus Personagens E Suas Lideranças Então Essa É A Primeira Explicação E E Não Nos Esqueçamos De Uma Questão Elementar Elementar Que Numa Sociedade Dividida Em Classes As Ideias Dominantes São Das Classes Dominantes Daí Renato Que A Questão Da Meritocracia Que Você Destaca É Isso É Um Valor Essencial Burguês Que Está Enraizado Então É Natural Que Isso Apareça Nas Suas Pesquisas Agora Por que Perdemos Esses Milhões De Votos Também Não Aí Entra Nossa Parte Lagunas Deficiências Do Governo Dos Partidos De Esquerda Dos Movimentos Sociais Em Se Relacionar Com Essa Massa De Milhões Como Que A Esquerda E Os Movimentos Estão Se Relacionando Com Essa Massa De Milhões Tem A Comunicação Do Governo Aqui Também Foi Apresentado Que Falha Nisso Então Para Esquerda Para Nós Outros É Um Sinal De Alerta Exatamente Esse Perdemos O voto De Milhões Dos Que Integra Essa Camada Nova De Assalariados Há Uma Demanda Aqui Para Esquerda E Para O Proprio Governo Como Criar Esses Elos Com Esses Milhões Pela Batalha Na Comunicação Que A Presidenta Dilma Se Referiu Na Primeira Reunião Ministerial Mas Como Eu Já Disse Há Aqui Um Desafio Para Os Partidos De Esquerda E Para Os Movimentos Sociais Outra Coisa Algo Mais Complexo Mas Que Precisa Ser Enfrentado Não Podemos Perder Em Bloco Por Completo O Voto O Apoio Das Camadas Médias Não Podemos Perder Para Direita A Bandeira Do Zelo E Da Defesa Do Patrimônio Público Que É Mensalão Lava Jato A Esquerda Lama E O Patrimônio Do Zelo Com Patrimônio Público Ficar Na Mão Da Direita Então Essa Questão É Uma Questão Cara Para Essas Camadas Médias E Aqui Entra Outra Coisa A Reforma Urbana Que É Dialogar Com Esses Milhões Da Periferia E É Dialogar Também Com As Camadas Médias Bom Vou Dialogar Aqui Como é Que Está Meu Tempo Augusto Um Último Diálogo Aqui Com Professor Armando Boito Acho que É Colega Do Valdir Lá Não O Professor Armando Boito Tem Escrito Sobre Sobre Isso E Tal É Eu Concordo Com Armando Boito Quando Ele Caracteriza O Campo Político Se Apoio Ao Governo Dilma Diz Ele O Nosso Campo O Nosso Polo Diz O Professor Boito Enfrenta No Processo Político Nacional Aquilo Que Poderíamos Denominar De O Campo Liberal Ortodoxo Campo Que Representa O Grande Capital Financeiro Internacional A Fração Burguesa Perfeitamente Integrada E Subordinada A Esse Capital Os Setores Dos Grandes Papetrais De Terra Da Alta Classe Média Tanto Alocada No Setor Público Quanto Privado Corretamente Ele Sustenta Que O PSDB Veio A Se Configurar Na Legenda Representante Da Oligarquia Financeira Do Capital Financeiro Não É Um Partido De Classe Média É Um Partido Respaldado Pela Alta Classe Média Mas O PSDB É Um Partido Da Oligarquia Financeira Então Até Aqui A gente Concorda Com Professor Boito Na Campanha Teve Uma Passeata Na Faria Lima Que Um Repórter Do Financial Times Disse Que Era Imagem Da Revolução Cachimira Porque Era Gente Trajendo Linha E Seda Só Faltava Taças De Cristal De Champagne Na Faria Lima Na Passeata Que Lá Isso No Financial Times Revolução Cachimira Discordo Todavia De Boa Parte Dos Demais Conceitos Do Professor Boito Ele Diz Que Já Que A Frente A Frente Que Sustenta Lula Dilma É Uma Esse Campo Vasto Que Aqui Eu Já Denominei Mas Dizendo A Ele Que Essa Frente É Liderada Porque Ele Chama De Burguesia Interna A Burguesia Da Mineração Indústria Naval Transformação Etc Ele Ele Diz Que Essa Frente Tem Trabalhadores Camponeses Mas Os Trabalhadores Estão Excluídos Do Bloco De Poder O Que Podemos Dizer Sobre Isso Desde 2013 Está Em curso Uma Transição Mais Lenta E Menos Lenta A Velocidade Dessa Transição Conforme A Correlação De Forças Transição Essa Sustentada Pelas Massas Populares Pelo Povo Com Papel Relevante Das Classes Trabalhadoras A Burguesia Industrial A Burguesia Do Agronegócio Vacila Se Divide Mas Tem Sido Indispensável Para Essa Transição Não É Correto Afirmar Que A Burguesia Interna É A Força Dirigente Da Frente Que Sustenta Os Governos Lula E Dilma É Um Governo E Uma Frente Em Disputa Permanente O Conte São Disputados Lance A Lance Nessa Disputa O Resultante Até Aqui Uma Resultante Positiva Em termos De Soberania E Integração Sul-Americana E Distribuição De Renda Finalizo Qual a Perspectiva Economia 2015 2016 Baixo Crescimento E Que Todos Os Dois Nos Ajudem Haverá Uma Melhora No BN Final Do Governo E Que O A O A Justo Professor Valdicado Seja Como A Presidenta Dilma Esteja Dizendo Que É Um Ajuste Fiscal Gradativo O PCdoB Enquanto Partido Político Nessa Hora É Pela Correlação De Forças Propõe Uma Confiança Política Na Presidenta Mas Por Óbvio Se O Ajuste Recessivo Que Seria Suicídio É Então Com a Redução Do Crescimento Esses Fenômenos Aqui Vão Se Agravar A Redução Da Velocidade Da Mobilidade Social Diminuirá Com o alcance Da redução Das desigualdades Da distribuição De renda Mais descontentamento Quebra De expectativa De quem Vem melhorando De vida Mais do que Antes Necessitaremos Do nível De consciência E organização Dessas Massas Mais do que Antes Iremos Necessitar De disputar As consciências Na luta De ideias E na luta De rua Movimento Social Sindical Novos movimentos Redes Sociais Exagerado Novo governo Ações Programas Resultados Para dialogar Com o povo Mostrando O porquê Das suas dificuldades E etc A batalha Da comunicação De que a presidenta Se referiu Já disse isso Aqui entra O papel Da reforma Da regulação Democrática Dos meios De comunicação Concluo A outra coisa É conosco É o papel Da esquerda Dos movimentos Dialogar Com o povo Lutar com ele Enfrentar Sua crítica Dialogar Com o seu Descontentamento Politizá-lo A palavra é Politização Não perder As frações Das classes Dominantes Que tem Nos apoiado Ou que tem Sido Neutralizadas Por fim Construir Um bloco De esquerda Social e Político Tanto para Barrar O golpismo Da direita Mas como para Disputar A hegemonia Na frente Se eu discordo Do professor Boito Que a burguesia Interna Esteja a dirigir A frente Ao mesmo tempo Eu digo Que essa frente É disputa E se não Viermos a conseguir Constituir Um bloco Social e Político De esquerda Para impulsionar O governo E disputar A hegemonia Na frente Por óbvio Nós não conseguiremos Teremos pela frente Um quadro Então de duro E acerrado A luta política Perivado Dessa luta De classes Tal Que já falei Acho que um período Instável Essa correlação De forças É sujeito A alterações E não está dado Quais dos povos Terá mais força Ao final No quadriênio De 2018